O peixe que eu pesquei lá numa pescaria Eu botei no galinheiro, ele se acostumou E tão habituado que milho comia E até junto com galo de quem não estranhou E até pelo costume tinha liberdade E muita vez na mão foi que se alimentou Um dia que eu maldigo eu tive piedade Oi, por ter tirado o peixe de onde se criou Levei-o para a praia e fui botar no mar Mas ele ao que parece disso não gostou Porque estando esquecido de saber nada Oi, coitadinho do peixe na água se afogou Aí um homem que comprou um burro numa beira Quando pra sua casa ele o ia levar Foi que ele reparou olhando a dianteira Que faltavam dois dentes numa tisila Voltou para fazer sua reclamação Ao sujeito de quem acabou de comprar E o homem respondeu cheio de convicção Ai, depois de ter ouvido o comprador falar E disse com uma força que a razão lhe dava O meu caro senhor há de me desculpar Quando eu vim de um burro eu não adivinhava Que o senhor eu queria pra ele assobiar Oi, eu conheci um sujeito que era distraído E fazia dessa vista uma atrapalhação Andava pelo mundo tão absorvido E que a nada de interesse prestava atenção E contou mesmo dele um caso tão engraçado Que eu não duvido mesmo que seja invenção Dizem que ele chegou em casa preocupado E com um grande charuto que trouxe na mão Entrando no seu quarto todo pra venteio Fez naquele momento uma tal confusão E deixando charuto no seu travesseiro Ai, jogou-se no cinzeiro só por distração Oi, lá vinha pelo rio uma pedra boiã Em riba dessa feta três navegador Um deles era cego nada enxergando E outro não tinha braços porque um trem cortou Mas deles um mais sem vergonhar o terceiro Foi se estava nozinho como Deus criou Vê se mais adianta o cego num berreiro Ai, olhando para o fundo o aluno tão gritou Então ouvindo aquilo o taque era aleijado Metendo a mão no rio esse nick apanhou E o taque estava no tendo o trusão tomado Ai, mais do que ligeirinho no bolso guardou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau